Espegue as mãos! Obrigado, obrigado! Espegue as mãos! Espegue as mãos! Tá bom, estourado no Instagram! Estouradíssimo! A harmonia do Samba! Reavio! Espegue as mãos! Pode salutar! E R pierna! A través do Samba! É preciso deixar de melhorar cria! Isso sereno! Porupunco a aveca, É Cryptoleta antes tipo de haluastima! É precisoнуть ascender que braçosya? Espegue as mãos! É chico, é mole! Espegue as mãos! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.